Boa noite, boa noite, agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Aparecida Interior do estado de São Paulo, Vale do Paraíba e tá movimentado Guará, já passei lá em Guará, lá no centro, no centro não, que no centro não tem nada Mas lá na avenida E agora eu tô dando um rolê aqui em Aparecida Lotado, mano, vamos ver lá no centro Guará, Tinguetá, tá no laranja, na fase laranja, né? Aparecida eu não sei Lorena também não sei E Guará, Aparecida, pelo jeito, ó Todo mundo na rua Até eu, mas só que eu tô com Máscara, né? Ah, eu uso Beleza, não tô em casa, né? A máscara não protege 100%, mas... Aminiza Passei um álcool gel nas mãos, no braço Barzinho Bombando Berra que eu te escuto, Leviana Ah, ô irmão Desculpa a tosse Olha o barzinho, ó Lotado, hein? Sai, cachorrinho Sai, cachorrinho Nossa senhora, meu Deus Olha aqui, ó Pessoal tá com a máscara no queixo, mano Ah, meu Deus do céu, viu? Grumeração, olha Jesus amado, meu Só por Deus mesmo, viu? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui também Tá feio, viu? Olha aqui, ó Olha aqui Nossa senhora É, tá osso, viu? Tá osso Será que a passarela tá fechada? Tá aberta Tá aberta Legal Mas o pessoal da Congada ou Folia de Reis Não sei o que é Deixa eu ver por aqui Fazer um caminho diferente Pra me ver lá embaixo Fazer um caminho diferente Deixa eu prestar atenção aqui, ó Nossa, só um buraco Buraco Pensei que lá atrás tinha buraco, não Aqui Aqui tá lá atrás de buraco Para aí, tiozão Tá louco? Tiozão Camarok Isso aí Vamo, cara Corace aqui Tiozão Camarok Vamo, voa Vamo, voa Camarok Vamo Tiozão Camarok Tiozão Camarok Vamo Segurar que aqui embaixo Tem um radarzinho Quanto que é aqui? Quanto que é aqui? Acho que é 30 Acho não Certeza que é 30 Falou pra vocês Fique com Deus Aqui a Basílica Nacional Terminar esse vidinho aqui Aqui a casa da nossa mãe Olha que bonito Deixa eu bater Vou até tirar essa chave daqui Pra eu terminar o vídeo lá no portão Vai tio, vem Olha que lindo Pena essa pandemia Faz tempo que eu não venho na missa Nem entra na Basílica Nossa, olha que bonito Olha o pátio de variz Essa hora eu tava bombando de ônibus aí dentro Tava tudo acesa A passarela lotada Falou pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Que Deus nos ilumine Que acabe com essa pandemia Pra nós Voltar à igreja Falou Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus